E aí, eu sou o Ninho e sejam bem-vindos de volta a Transisto. Começando da onde a gente tinha parado no último vídeo. Vamos fazer esses testes aqui, o de velocidade, o de planejamento e o de desempenho. E a gente já vai prosseguindo. Então vamos começar aqui. Ah, e aquele velho recado de sempre. Se vocês estão gostando dos vídeos, com certeza deixa a sua inscrição e o seu like pra ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Obrigado. Tá, deixa eu ver os ataques primeiro. Tá, esse daqui é o da Bactéria, maluca. O que é isso aqui? Ih, maluco. Maneiro, hein? Vamos ver. Tá, eliminei o processo em 64 segundos. Toma que aí o bagulho é doido. É, não entendi muito... Não gravei muito bem o que se poder faz, não, cara. Ah, ele enfraquece, ó. Entendi. Não acumula, tá. Você... E você... Eu não gravei não, velho. Tá, pera, 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 pera. Vamos vir até aqui? Que daqui a gente já faz isso aqui. Pois bem. Aí. Você... Você... Nossa. O ataque isso aqui dá... Arregaça, né, velho? Caramba. Ó. O bagulho é doido. Eu morri, não teve jeito, não. É. Vai ter jeito isso aqui não. Isso aqui vai ter que reiniciar. Eu não gravei muito bem o que se poder fazia. Não, não. Só deixa só. Só tranquilo. O negócio é reiniciar mesmo que... Sem condição, cara. Exatamente. Não curti muito esses ataques aqui não, mas... Tá, tranquilo. Você... 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 Ah... Tá. Isso aqui não dá? E isso aqui vazio, não acumula. Tá, vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Aham. Faz isso e isso. Tá, tranquilo. Esses cachorros é chato, hein, velho. Não vou mentir, hein, bicho do céu. Isso. Isso. Aí eu venho aqui, faço isso aqui. E isso ali. Aqui me... Ah, tá. Pensei que não ia ter morrido. É, essas luminárias também são bem chatinhas. Mas também... Ali acho que eu nem preciso fazer isso aqui não. Ali é só me jogar isso aqui que já vai. Agora esperar voltar aqui. Porcaria, hein. Rapaz do céu. Já foram os dois. Temos 30 segundos. Eu não sei o que falta ainda. Pera. Deixa eu fazer isso aqui. Eu faço isso aqui. Aí aqui eu jogo... Aqui. E você eu jogo lá. Nossa, tem um cão ainda, velho. Nossa, quase que eu morro agora. Não é acumulativo. É meio paio, velho. Se podendo ser acumulativo. Tá, acho que não vai dar tempo não. Vamos ver, né. Tudo depende. Você vai morrer. Não é acumulado. Tá, acho que não vai sair. Você vai morrer. Isso que foi... Nossa, calcula... Nossa, essa aí foi demais, cara. Sem condição. Caralho, o maluco é brabo. Essa foi bem difícil, cara. Foi bem mais difícil do que eu achei que seria. Tá, vamo... Agora o desempenho. Desempenho... Desempenho... Ah, esse teste de desempenho é meio chato. É meio... Meio pai, eu não vou fazer ele não. Não, tanto faz, eu não vou fazer você mesmo. Então, não ligo. Não ligo, não tem como... Ah, tem. Abortar. Não, vamo... Vamos sair disso. Isso aqui é chato. Esse teste aqui é chato. E, infelizmente, também fico fazendo esses testes pra ganhar musiquinha também. Não vale muito a pena, não, cara. Vamo só prosseguir mesmo. Já fizemos ali o de velocidade. Melhor sair enquanto tá ganhando. E, vamo lá. Aqui já foi. Ah, era um elevador. Maneiro. Uma coisa que eu queria te dizer. Uma vez que isso terminou... Talvez ainda há tempo... Para escapar a cidade. Pensar nela. Estar fora dele. O que é que ele tem que ver? Tem o almoço de. Calma! Esta boa反cное bidim? Não teria problema. Não faça muito mais. Azul diz assim. Seu favor! E eu, sei lá... Eu preciso de mais espaço de memória 5 por segundo Vida restaurada 50% Tá tranquilo, não tá ruim não Primeiro a gente tem que ganhar mais pontos Depois a gente fazer o que a gente quer Ah tá, eu não posso usar ataque aqui não Ih, deu ruim Vamos ver Então é só Adeus Eu não podia ficar para conversar com você em pessoa Grant, ele não podia esperar mais tempo Por que ele me deixaria? Eu ia ter mais tempo em transistir Eu ia ter mais tempo em transistir Mas ele não tinha visto mais Ele não tinha visto mais Ele não tinha visto mais Nós conhecemos as principais do que nós queríamos fazer E nós conhecemos Que se tivéssemos Nós iríamos fazer isso juntos Como um Vejo você no país O que você vai fazer agora? Tá, tem mais um processo aqui O cara que você matou o outro dia Deixe-me ser o primeiro a te convivá-lo a sua nova casa Ah! Já foi filho Aí tem o outro Aqui a gente pega dois Aí tem um outro Aqui a gente pega dois Como podemos parar isso? Fairview Como é que a gente vai chegar lá? A câmera deixou essas coisas. Deve ser melhor aqui de onde eles vêm. Você quer saber se está aqui. Deve ter que dar um problema. Nós não vamos cair. Eu não posso correr. Eu queria mudar as coisas. Não tens umarichtouro de novo. Eu vou amarrar a porta de novo na caixa. Eu vou destruir os seus animais. Eu vou destruir seu inimigo. Eu vou destruir o inimigo. Lá eu estou destruindo. Isso, sei lá que vamos destruir. Estamos destruindo o inimigo. Se bem que... Não tem jeito, tem que fazer isso aqui mesmo. Já joga pra longe. Espero minha paradinha encher ali. Ah, ele volta a vida! Eu tinha esquecido disso, cara. Eu tinha esquecido que essas merda volta a vida. Pego definitivamente de surpresa. Ai, que susto, cara. Esqueci que essa droga desse cachorro fica invisível, velho. Tá. Você, você, você. E é isso. Já vai meio pra longe. É isso aí. Enquanto isso, minha paradinha ali enche. Ah, esse bagulho do processo... É muito doido, cara. Que rebenta os bichos. É muito duro. Tá. E é isso. Que foi... Foi tranquilo. Foi nada demais, não. Realmente! Mas devo dizer que aquela... Que aconteceu ali me deixou meio... Meio... Meio merda, cara. Que esperava uma grande luta com o Boss ali, mas... Ali não teve. Talvez aqui tenha. Ei, Red. Você tem uma casa completa. Eita! Nunca tiveram a sensação? É... Olá lá... Provavelmente encontraram os amigos. Vamo ver o que é isso aqui. Luto por Red... 27. Enquanto as vítimas do processo aumentam. Velha da famosa musicista aconteceu logo após seu desaparecimento no surto catastrófico. Estou bem feliz! Eu acho que você está certo. Claro. Claro que eu faço. Red! Nós vamos descobrir quando chegarmos lá. . . . . . . Bracken. Eu sei o que é o inimigo de ele. Eu ouvi que ele saiu de cidade há um tempo atrás. Atualizações... Ahn, aqui mostra cada coisa... o que cada uma das coisas dão de bônus. Entendi. Maneiro. Aí tem esse outro aqui, ó. Também. Não. Ué. Não entendi aí mesmo, não. Ahn, o Max Darcy deu uma fantasia para se encaixar com tudo isso. Isso aqui é o sexto. É ele. É ele. É ele. Ahn, não. Ahn, não. Ahn, não. Ahn, não. Ahn, não. Ahn. Ahn... Ué, não acertou. Mas tá tranquilo, já morreu. Isso aí é o que importa pra gente. Isso. Vamos jogar você, você, você. Vamos ver o que dá. Acho que mata os dois. É, não matou não, mas quase. Vamos jogar essa equipa. Corromper aquele cara ali. Aqui. A gente faz isso aqui. Dá um ataque simples e já era. A gente faz isso aqui. Muito bom. Mais vintão. Por cento. A gente já ficar tranquilo. Vamos salvar. É isso aí. Tem algo aqui pra cima, não? Tem problema não que isso aqui a gente já resolve assim. Ah, mentira, velho, poxa vida, é desagradável vocês, não, calma, tem que ser, peraí meu Ei pessoal, é desagradável vocês, vai ser, peraí meu telefone, não, calma, tem que ser, peraí meu coiso O que é o inimigo? Ainda mais fácil! Mais 20? Acho que não vale 20 não. É... não valia 20 não. Foi pouco. O que é isso aí agora? Adeus Cloudbank. Nenhuma notícia para reportar. Nenhuma não para reportar. Nenhuma não para reportar. Como é que vamos sair daqui? Não era por aqui. Então não faço ideia de onde foi isso não. Espera. Será... Aqui para baixo? Não foi de onde... Vamos salvar já. Acho que aqui para cima. Talvez. Não faço a menor ideia. Tem eu também! Estão ainda lá. Estão ainda lá. Estão ainda lá. E eu ainda estou aqui. Est других. Está ficando de baixo. Tudo bem aqui. Estão logo para Ana. Estão verificando. Aperta-los em casa. Muito bem. Fight! Geraldo! Tu é alto! E aí, mantenha-se agora. É isso que eu... Tem bastante bichos aqui, né? É isso que eu... Você... Ah, eu vou. 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 Ih, já não gostei, hein? Eu vou admitir. Deixa eu ver se eu matar esse último aqui. Vai me dar alguma coisa, não deu nada... Vamos lá em cima salvar que eu já peguei umas coisa aqui. Não quero perder de bobeira, não. Eles realmente não gostam da água. Onde você está? Mas é bom, talvez no próximo a gente enfrente um boss, eu não sei, mas é isso, obrigado por ter assistido aqui, se tiveram gostado deixa um like, até a próxima, valeu e falou!